Meia noite e meia, a novinha me ligou Pedindo pra sentar, achei que era caô Brotei lá pra ver qual que era a fita dela Brotei lá pra ver qual que era a fita dela Véi, eu sempre falo que eu não vou te chamar mais pra vir aqui Mas toda vez que eu tô sozinha me dá uma vontade de te ver Barraco tá liberado Pega a piranha do Serrão e tacanela Pega a piranha do papagaio e tacanela Só pau na xereca, tapa na cara dela Pau na xereca e tapa na cara dela Pau na xereca e tapa na cara dela Peguei de quatro, peguei de lado e taquei firme na xereca dela É ver tomate esbrotou e acaba o cabelo noitador Aí dentro do AP, sem ninguém de vela O resumo foi homenagem, acabamos com a checka dela Dentro, dentro do AP, sem ninguém de vela O resumo foi homenagem, acabamos com a checka dela O resumo foi homenagem, o resumo foi homenagem Ela quer tomar tapa de um, toma tapa de outro Tapa de um, toma tapa de outro Cê tapa o lil' beat que é menor periculoso Cê tapa o martim, porra, então vai Ela quer tomar tapa de um, oi Tapa um de outro, tapa de um, oi Tapa na cara é tapa na bunda Tapa na cara, tapa na bunda Manda pra mineirinha Quebra-todum Manda pra mineirinha Haha Tum-tum Vem, vem Tem canal é melhor O nome do homem é um só O nome do homem é um só É Verton Martins Tum-tum Grupo PHC, graças no Youtube, fudeu Tum-tum Vem, vem Tum-tum Tum 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 Obrigado.